...saúde e que também alguém tenha sucesso aqui na sociedade, como o André. E quero só deixar vocês todos uma boa festa, respeitando um ao outro, e o A3B com certeza está prometendo, como sempre fez. Muito obrigado, um abraço. Agora estou em primeiro lugar, vamos levantar um pouco esse astral. Nós temos muitos motivos de festa hoje aqui, não só a festa de alegrinha aqui, que eles autorizarem para nós poder visitar, nós temos também aniversário hoje aqui. Vamos em primeiro lugar dar uma boa noite bem alto. Boa noite bem alto. Agora então nós vamos cantar os parabéns para Celso Hilli. Celso Hilli fez aniversário ontem, vamos lá. Saúde e felicidade. Como já foi mencionado, houve algumas falhas por parte do comandante que teve. Um boa noite a gente dá assim quando o que se chega, sim. Mas como a nossa garganta está seca, a fome está batendo, para tentar poupar um pouco essa garganta para nós dizer um boa noite agora e depois cantar um parabéns, aí agora vamos estender e tomar bem o que nós esperamos para hoje. Eu peço a palavra do Gerson e da sua esposa Rainha, Márcia, as nossas majestades, que elas também hoje aqui estão preparadas para receber nós aqui por algumas horas. Quem de vocês dois quer dar a palavra? Boa noite a todos. Primeiramente quero agradecer a Deus por ter dado esse dia bonito para nós. E segundo, eu quero agradecer a vocês que vieram participar da nossa festa. Quero que vocês se divirtam. A banda, eu sei que vai fazer o sucesso, né? Já falou dois anos passados para mim, né? Que o baile vai ser o show, né? Então, nós preparemos, né? Tem bebida e comida para todos, tá? Pode ficar à vontade. Obrigado. Então, para saudar a sua verdade, vamos dar um inimigo bem alto, três vezes. Tchau, tchau, tchau. Para a nossa alegria, então, está liberado. Então, à direita, vou ver. Para cumprimentar o majestade, então, eu vou por primeiro, né? Eu estou com a garganta seca. Aí, com certeza, depois vai a banda. E daí começa com a esquileira da frente. Também as bandeiras, não posso esquecer. Estão meio separadas. Mas vocês também, então, como todos, podem fora. E aí, com a garganta seca. 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 Obrigado.